Senta que lá vem gameplay galera, bora lá mais uma vez com The Evil We Team continuando de onde paramos e... vamos. Vamos? Ou não vamos? Então vamos. Bom, pelo menos eu tenho a minha ótima, boa, maravilhosa pistola. Filha da puta. Que quantidade. Bom, pelo menos eu matei ele de boa. Deveria ter acertado mais headshots, né? Mas, tudo bem. Importante ser feliz, galera. Ai, ai, velho. Pera aí. Calma aí que eu tô com a mão morrendo aqui. Crema. O elevador está parado na top. Vamos procurar outro caminho. Vamos sim. Uuuuh, ouve a música. Ouve a música aí, ó. Isso é o que o hold-up foi. Por isso que eu tinha fósseis aqui. Beleza, meu. Amigo, pera aí. Eu só vou gravar aqui do... Por que eu não quero enfrentar todos os meus desenvolvimentos, né? Ai, que legal! Ixi! Oito meses desde que eu e eu me casamos. E você, Little Lily, Pequena Lily, foram embora. Vamos salvar esse pregainite aqui. Esse cara tá... Droga, eu tô suando frio, galera. Não é nem... Eu tô suando mais tanto do frio. Eu tô morrendo. Morrendo. O capeta é muito mais leve do que... O calor que eu tô passando nesse momento. Acho que é brincadeira. Cara, eu não uso minhas explosivas, né? De views, né? Muito burrice. Muito burrice. Bom, vamos dar um upgrade. Bum. Tem munição de 12. Delícia, né? Faz um psíquio. Tudo bem. Por lá, você tem sniper e... Warplash. Bastante coisa. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. E se foda, peguei sim. Quem não gostou, pode ir me xingar. Galera, agora o meu soco é mais forte que o meu tio de pistola. E não era pra você ter feito isso, mas já que você fez, eu vou dar o Vivo Ar de em cima. Mano, eu vou pôr o soco no máximo e vou dar a porrada na cara do último boss. É isso que vocês não estão entendendo. Eu vou fazer isso, velho. Mesmo que eu morra, né? Que é provável. Mas eu vou. Eu vou porque é uma coisa que eu desejo, do fundo do coração. Estão procurando pelo um detetive desaparecido. Coínos usados pelo detetor de Mira, a Mira Castelhanos, 36, foi reportada como desaparecida. Ela estava no período de trabalho, na hora, a polícia... Não quis falar nada sobre as investigações que estavam envolvendo ela. O marido dela, supervisor, oficial supervisor, sargento Sebastião Castelhanos. Não tem comentários. Cara, eu tô achando que ele ficou louco. Que ele foi atrás da mulher dele, que na verdade isso aqui aconteceu com a mulher dele e ele tá maluco atrás dela. E sei lá que satanás tá acontecendo aqui nessa bosta. Que eu não por esse tempo de atenção, né? Eu tive tempo de ver o que que tá acontecendo. E eu não lembro se eu salvei. Eu acho que eu salvei. Chuta essa bosta. Vamos lá. Não foi tão mal, vai, galera. Morri uma vez. O que é mal. Mas foi graças ao jogo me sacaneando pra variar. Mas tudo bem. O que que ele navega? Saco de pancada? Ah, agora vocês me dão um negócio pra dar o pigreio. Seus filhos da puta. Mano, eu quero nem saber, velho. Eu vou dar soco na boca. Agora que eu aprendi os esquemas do soco. Eu vou dar muito soco na boca desse filho da puta. Dá muito soco. Isso aqui não vai prestar. Vocês sabem disso, né? Falei. Você acha que o Kidman está bem? Eu não gosto de que eles usaram ela como baita. Parece que alguém está tocando com nós. Se você virar o bicho, eu vou te matar de... Sai de perto de mim. Te dou o Kid Sniper. Ih, não dá pra correr. Tá andando. O PC tá explodindo porque tem pouco espaço. E o meu PC é uma bosta. É, na vida... É uma ideia essa. Há apenas dois. Nós podemos levá-los. Não, isso não é. Que isso, mano? Um F1, F2, F3, F4. O que que tá acontecendo, gente? Ah, vou ter que matar o cara? Antes dele quebrar o cara? Minha foi. Pronto. Ei, filho. De Sniper, você está de brincadeira comigo, né? Ok. Mentira, eu sou ruim de Sniper. Mas nesse jogo a mira não é ruim, tá ligado? Então eu consigo jogar. Agora, sem mira... Quero o quê? Ah, pra ver os caras mais de perto. Beleza. Ai, que medo de ter esses comandos, velho. De cair nesses buracos. Ah, beleza. É seguro, porque é fácil de andar nesse jogo. Quase, né? Retardado. Ah, não é bugado. Ah, agora já era, galera. Ah, que susto, velho. Deve ter deixado... Ah? Tudo bem, mas calma. Você tem um machado e você está me ajudando. É melhor isso... Ah, é isso. Obrigado. O que é o diabo? Cuide-me. Vamos! Não, mano! Eu não consigo andar, velho! Nossa, que beleza, hein? O que foi isso? Beleza! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Tchu-tchu-tchu! Tchu-tchu-tchu-tchu! Tchu-tchu-tchu-tchu! Joseph, eu lembrei deles. Tudo bem. Eu... Eu... Sim. É uns bugs ridículos, mano. Isso aí é bug, velho. Não tem explicação. Não é possível que minha flecha foi tão retardada assim. Detalhe, né? Tirou toda a minha vida. Coisa que nem o barril faz. Esse é o nível de certo que tava esse jogo. Que bosta, velho. Mano, curva, né? Que é essa bosta? Que fudeu, velho, velho. Nossa, que está indo pro saco. Tá indo pra sacolita. Esse jogo me fode, velho. Esse jogo, explosivos. Meus explosivos não me... Só me fode. Bom, eu vou fazer umas munição aqui. Drop fresh. Vou fazer só um por enquanto, dessa aqui. Se eu precisar, eu faço mais. Porque... O gelo deve ser muito bom. Mas é meio... Sei lá, é muito caro pra dar upgrade. Eu vou deixar ele por último. Apesar de ser... Acho que é o mais forte. Porque se você põe uma área grande, você vai juntando os caras e dá uma flechada. Já era. Comerou todo mundo. Tem até boas aqui, velho. Nossa, mano. O PC tá indo pro saco. Desculpa, galera. Mas fez o quê? É a vida. Queria ter um PC decente pra fazer um gameplay da hora. Vamos fazer o quê. É a vida, né? Ah, mas tem boas aqui. Nossa, tá explodindo, velho. Tá explodindo, velho. Beleza. Vou caralhar uma seringuinha do capeta pra não me realar aqui. Pode ser? Não, PC. Aguenta as pontas. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho de gameplay pros amigos aí, rapaz. Ó, tem um monte de Magic Kit aqui, velho. Pega. Vai ter boss não, velho. Fica tranquilo. Tá indo pro saco, galera. Não sei nem se vai terminar a gravação. Que foda, viu, mano. Falar pro cê. Não dá fácil essa vida, mano. Vai, vai que dá. Deixa só eu terminar essa parte, PCzinho. Deixa. Tá aqui dentro. Deixa ele na puta. Deixa. Acho que eu saí dessa coisa. Eles podem estar perto. Vai ser legal matar esses caras. Ah, vou ter que matar ele. Ele vai ser o boss. Delícia! Esse lugar não pode ser real. É como lembranças de lembranças. Ai, f*** ele. É boss. É ele mesmo, boss. Não vai ter jeito. O que eu vou fazer, velho? Não vai ter medo. Não vai ter medo. Vamos lá por aqui um minuto. Não vai ter medo. 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 Não, claro que não. Apenas um minuto. Não vai ter medo. Não vai ter medo. Não vai ter medo. Não vai ter medo. Mas... Você já leu o reporte da IA. Você sabe que eu não reporte você porque eu estava preocupada sobre o seu trabalho, Sebastian. O que mais tem? Não vai ter medo. Não vai ter medo. Não vai ter medo. Não vai ter medo. Eu preciso do meu parceiro aqui. Eu preciso do meu parceiro aqui, galera. Caralho algo? Talvez. É tudo simbólico. Algum tipo de culto? Poderia ser útil. Eu acho que estou aqui. Nós devemos ir. Ah, eu vou gravar. Que maravilha. Eu nunca fiquei tão feliz. De ver seres. Eu salvo. Pra caralho. Epa. Acabou a minha água, velho. Fudeu. Ai, Maria. Nossa Senhora, estou derrindo em Jesus Cristo. Nossa Senhora. Bom, eu dei um upgrade no... Eu vou dar esse upgrade no explosivo. Porque está sendo muito ineficiente, cara. E ele é muito bom. Porque se atire, sai correndo. Deixa os bichos morrer. Mas toda hora não está funcionando, cara. Está muito ruim. Tipo, no max, cara. Tem que dar dois, três tiros. Pastor Salvador Graciano. Pastor Graciano. E a igreja foi fechada. Depois que ele sumiu. Pastor sobre investigação. Church Bilance. Pastor sobre... Negatizações, financiar... É... É... Os caras estão usando o dinheiro da paróquia do caralho lá. Não sei lá de onde. Pra socar no rabo. Né? E eles falam que não está socando no rabo. Mas a verdade é que eles estão socando no rabo. Entendeu? Na verdade eles estão usando pra fazer esses experimentos do capeta. E é isso. É a verdade. Acabei de contar pra vocês. Estraguei a história do jogo. Já é. Vamos. Sigam meus bons. Sigam meus bons. Tchau. Tchau. Tchau.